Boa tarde galera tiberense são exatamente uma e dez da tarde nesse exato momento a equipe da semá está aqui no povoado mirindiba é fazendo a colocando a canela né que foi retirada algum tempo né que foi retirada algum tempo e eles estão aqui para que possa vir melhorar a energia a casa de todas as comunidades aqui que tem aqui para frente né que é o povoado olho d'água bebedouro já cadê jacaré da dalha e outros mais chapada do parazinho né então tá tudo pronto aqui a equipe já fazendo o restante do do procedimento né ali já o cabo a canela certinho e eles vão aqui né e a gente é acompanhando aqui de perto tal todo o processo todo o trabalho deles tá é não esquecendo de agradecer é o esforço do nosso prefeito doutor Antônio Borba e também é o esforço da semana né que está nesse exato momento aqui para colocar essa canela né agradecer a toda a população que vem é nos dando força nos dando apoio certo e a gente tá aqui é com todo o coração com muita força de vontade fazendo acompanhando esse serviço então vamos acompanhar né que a montagem da serviço que o rapaz colocando é só fazer o teste aqui ver se dá tudo certo certo é bom bom hanger para colocar outragação tá aqui oh e aí e aí e aí e aí eu Vai fazer a dimensão mesmo Pronto Então tudo certo aqui Graças a Deus Deu tudo certo Agora daqui para frente A energia já normal E está aqui Graças a Deus Graças a equipe da CEMAR E graças ao nosso prefeito Doutor Antônio Borba Venho aqui em nome de toda a população Agradecer a todas essas pessoas Que não mediram esforço Para que fosse resolvido Esse problema Um grande abraço Até a próxima Valeu